Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Durante esse período de pandemia que estamos vivendo, os nossos inscritos fizeram sugestões, deram sugestões de vídeos pra gente gravar aqui no canal, enquanto a gente tá em casa, sem poder jogar futebol, e eu decidi fazer aqui um vídeo baseado numa escolha de vocês aqui. Então nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de camisas de goleiro. Mas antes do vídeo eu queria chamar a atenção pro nosso sorteio da Roche. Todo mês nós temos um sorteio de uma luva da Roche aqui no canal, então você se inscreve no canal pra poder saber como participar, tá bom? Fica ligado no canal, ativa as notificações pra poder participar desse sorteio incrível da Roche que a gente faz. Nesse vídeo eu vou mostrar apenas camisas de goleiro. Camisas de time, camisa de jogador de linha, camisa de compressão, não entra na lista. Eu vou mostrar apenas camisas de goleiro, tá bom? Vamos começar mostrando aqui então, essa camisa do Corinthians, do Cássio, né? O legal dessa camisa é que ela é um modelo jogador, não é a camisa de torcedor, é um modelo jogador. Como é que a gente identifica isso? Olha só, ela tem o símbolo emborrachado, ó. Ao invés de ser bordado, ele é emborrachado. O símbolo da Nike também é emborrachado, não é bordado. E ela também tem esse elástico aqui do lado, ó. Que ajusta melhor ao corpo. Isso é uma característica de camisas de jogador, tá bom? E sabe o que é o mais incrível, pessoal? É que eu paguei nessa camisa R$39,00. Vocês não acreditam, eu paguei R$39,00 no outlet da Nike, lá ao lado do estádio do Corinthians. Quando eu vi essa, o Marara com a promoção R$39,00, eu corri lá e já garanti a minha, porque a promoção foi sensacional. Eu acho muito bonita, muito confortável, eu uso bastante, até mesmo no dia a dia essa camisa. E eu gosto muito dela. Vamos passar agora pra outra camisa, importante pra mim. Essa aqui da Nike, é uma camisa simples de goleiro da Nike, ó. Ela tem até mesmo as proteções aqui, ó. Coisa que as camisas de jogadores hoje não tem mais, né. E por que que ela é importante pra mim? Porque essa camisa foi a primeira camisa que eu comprei quando eu voltei a jogar futebol. Como eu falei pra vocês, eu fiquei 10 anos sem jogar futebol. Devido ao meu trabalho, né. Só fiquei trabalhando na minha área e parei de jogar futebol. Fiquei 10 anos parado. E quando eu voltei a jogar, eu comprei essa camisa. Eu acho que eu comprei na Centauro, alguma loja assim. E ela foi muito importante, porque foi um período muito importante na minha vida. Então, é... tenho muito carinho por ela. Outra camisa muito importante, pessoal, é a camisa mais antiga da minha coleção. É essa aqui, ó. Essa camisa da seleção brasileira. Quem sabe de que ano é essa camisa? Comenta aí embaixo antes da resposta. Quem sabe, hein? Bom, galera, a galerinha mais nova talvez não saiba. Mas essa camisa foi usada na Copa do Mundo de 1998. Quem usava essa camisa aqui era o Tafarel e o Rogério Senne, né, que era o goleiro reserva. E eu acho que o segundo goleiro era o Dida, tá? Mas quem utiliza... Normalmente, o Tafarel, ele usava a camisa igual essa, porém na cor verde. Quem usava mais esse modelo aqui era o Rogério Senne. Por que o Rogério Senne preferia usar a laranja? Porque o Rogério Senne era goleiro do São Paulo. E ele não queria usar a camisa verde por conta do Palmeiras. Então ele preferia usar o modelo laranja. Então o Rogério Senne preferia essa camisa aqui, tá? É uma camisa original da época, tá? Eu comprei realmente em 1998 essa camisa. Eu lembro que eu paguei muito caro nela. Eu peguei todas as minhas economias que eu tinha e comprei essa camisa. E é uma camisa muito boa. Você pode ver que ela não sai, não desfia. É excelente, né? É um material excelente, gente. Então essa aqui tá na minha coleção aqui. É parte muito importante. Vamos mostrar agora uma camisa que tá um pouquinho velhinha já. É minha única camisa da Royce. É uma camisa de goleiro, tá? Uma camisa de goleiro básica. Ela tem também aqui as proteções. A Royce e o Sport, elas mantêm as proteções nas camisas, né? A Nike, a Adidas hoje em dia não usa mais. Eles usam a Nike, a Adidas usam em camisas de goleiro. Mas em camisa de jogo mesmo, eles não usam. Então, é uma camisa simples. Olha, é a minha única camisa da Royce da coleção, tá? Eu usei bastante. Ela tá até um pouquinho manchada, tá desfiada já. Mas é da mesma época dessa camisa roxa que eu comprei. Foi uma das primeiras camisas que eu comprei quando eu voltei a jogar. Por isso que ela tá velhinha. Aí eu vou mostrar agora uma camisa da Rinat. Essa aqui foi um presente. A Rinat Brasil me mandou. É uma camisa vermelha. Gosto bastante dela. Sempre que eu uso, assim, uma luva vermelha, eu acabo colocando ela. Acho que fica bacana, né? Essa aqui é uma camisa que também não tem proteções. Ela seguiu o padrão atual, né? Não tem proteções, mas é uma camisa bem confortável. Tem um tecido bem leve, bem gostosa de usar. Vamos mostrar aqui uma camisa que eu... Talvez é a camisa que eu mais uso hoje em dia. Qual será que é a camisa que eu mais uso hoje em dia, hein? Tchanam! A camisa da RP Goleiros, pessoal. É claro. É a camisa que eu mais uso porque é a camisa que eu treino, tá? Pra quem não sabe, eu treino na RP Goleiros, ali em Guarulhos. E essa camisa a gente usa em todos os treinos. Tá comigo bem presente. Ela é manga curta. Eu gosto, né? Até mesmo porque o gramado lá da RP é excepcional. Então eu não tenho problema nenhum de jogar com a manga curta. Camisa bem elástica. Gosto muito dela. Muito boa. Muito bem feita. Vamos passar pra mais uma camisa do Corinthians, né? Como a maioria de vocês sabem, eu sou corintiano. E tá aqui uma camisa do Cássio. Uma camisa mais atual, né? Também. Como aquela lá que eu mostrei no início do vídeo. Essa aqui eu personalizei com o meu nome. Tá? Camisa bem bonita. Roxa. Gosto muito dela. Manga comprida. Como vocês podem ver, não tem proteções, né? O pessoal não coloca mais. Vamos passar pra mais uma camisa do Corinthians. Dessa vez é do Ronaldo, tá? Essa aqui não é uma camisa oficial da época. Ela é uma camisa retrô. Eu comprei lá no Corinthians mesmo, né? Uma camisa original. Mas não é da época. É uma camisa retrô, tá? Tem a assinatura do Ronaldo aqui, ó. Abordada. Né? Se eu não me engano, essa camisa, ela representa... O Ronaldo utilizou essa camisa, se eu não me engano, em 1990. Tá? Se eu estiver enganado, comenta aqui embaixo e me corrijam. Tá? Famosa Calunga. Isso aqui era um clássico. Na época que um time... Na minha época, um time ele meio que casava com o patrocinador. Tipo, Corinthians ficou muito tempo com a Calunga. O Palmeiras muito tempo com a Parmalat. O São Paulo, ele tinha... Acho que era a IBF também. Ficou muito tempo. Então, era... Era... Dava orgulho. Era muito legal a época que os times casavam com o patrocínio. É... Ficava até um pouco estigmatizado. Pois, quando você via Calunga, você via uma loja da Calunga, você via escrito Calunga, você já pensava no Corinthians. Você ia comprar um leite Parmalat, você já pensava no Palmeiras. Era meio louco isso. Né? Outra camisa que eu uso bastante, que vocês devem ver, é a camisa do goleiro de aluguel. É, galera. Olha só. Camisa do goleiro de aluguel. O aplicativo. Pra quem não joga ainda no aplicativo. É... Procura lá na... Procura lá na Apple Store, na Play Store. Goleiro de aluguel. Uma possibilidade bem legal de você jogar futebol e ainda ganhar um dinheiro. Tá aí, ó. Tem outra camisa do goleiro de aluguel minha também. Que é a preta. Essa aqui é o modelo, é... Edição especial Copa da Rússia. Bem bonita. Essa aqui é a minha preferida, é a que eu uso mais, tá? Durante os jogos. Eu uso mais esse modelo aqui. Legal, né? Agora eu vou mostrar pra vocês a minha última camisa aqui, que eu tenho a mais recente. Foi um presente da E-Sport Brasil. Olha só, que coisa linda. Ela é da coleção Radar Control. Uma camisa legitimamente de goleiro, né? Ela tem as proteções muito boas aqui, ó. Muito bem amofadado, né? E é da cor da Radar Control. Combina com a minha luva, Radar Control. Achei sensacional. Muitíssimo bacana essa camisa aqui. Vou usar muito ela. Agora vem talvez a camisa mais bonita da minha coleção, na minha opinião. Tem gente que não gosta, mas eu gostei muito. Essa aqui é uma camisa do Ter Steger, galera. É uma reedição também, né? De uma camisa antiga que a Nike fazia. E eles fizeram essa reedição super colorida. Com até mesmo o símbolo da Nike, olha. Ele é aquele símbolo retrô da Nike. E também veio com o meu nome, olha. Eduardo Brás. Número 1. Camisa show de bola. Eu uso muito ela também no dia a dia também. Uso pra ir no shopping, pra andar por aí, pra ir num churrasco. Uso bastante essa camisa. Não só pra jogar futebol. E essa é mais uma das camisas que não vem com proteção, tá? Mas eu acho ela top. Linda demais. E agora, talvez, vem a camisa mais emblemática da minha coleção. Vocês devem ter visto na capa do vídeo. Todo mundo tá esperando pra eu mostrar. Olha só, galera. Ai, que coisa maravilhosa. Olha só. A camisa do Tafarel. A camisa que o Tafarel, que o Brasil, foi tetra campeão mundial. Foi com essa camisa aqui, gente. Olha só. Tafarel. Número 1. Camisa da Ombro. E por que que eu gosto tanto dessa camisa? Na verdade, eu nem usei ela. Porque o título pra mim foi muito importante. Foi a primeira vez. Foi o primeiro título mundial que eu vi o Brasil ganhar. Então, foi o título mais comemorado. É o título mais guardado na minha memória. Eu lembro perfeitamente dos jogos. Lembro até mesmo dos batedores dos pênaltis do Brasil e da Itália. Então, foi uma Copa muito marcante pra mim. Então, eu tenho muito carinho mesmo por essa camisa. Porque faz eu lembrar da primeira Copa que eu vi o Brasil ser campeão. Então, é isso, pessoal. Essa foi a minha coleção de camisas. E aí, você gostou? Conta aí nos comentários qual é a camisa mais bonita da minha coleção. Conta. Você tem alguma dessas? Comenta aí embaixo também. Vai ser muito legal trocar a experiência com vocês. E também deixa aquela curtida porque ajuda muito o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E claro, não deixa de seguir a gente no Instagram. Eu jogo no gol. É o meu Instagram. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!